Fala galera do canal, beleza? Thiagão na área falando. Hoje eu estou no Euro Truck Simulator 2 com um G7 2600 e um scanner para Marco Polo. Vou fazer uma viagem aqui de Cachoeira Paulista até Santos. Bora nessa viagem também. Vamos lá, nossa embarcada. Deixa eu olhar o próximo vídeo e começar a baixar o quadro. Aqui tem os brasileiros. TRC quase. Começam a mover ali a TRC. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL